Boa tarde, eu sou a Juliane Amanda de Sala Urino, sou aluna de graduação da USP e vou apresentar o trabalho A utilização de VPN para integrar o Web of Things em um assistente virtual, que foi orientado pelo Antônio Delzani de Carvalho Jr. e Alfredo Goldman. O projeto que faço parte pertence ao Instituto de Matemática e Estatística da USP e foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O sumário do trabalho, primeiramente, começa falando sobre a introdução, em seguida fala sobre o Web of Things, a metodologia utilizada no trabalho, os resultados de discussão e, por fim, a conclusão. Na introdução, começa falando sobre a ADA, Assistente Distribuída Avançada, que é um projeto iniciado em 2019 que tem como objetivo ser uma Assistente Pessoal Distribuída Inteligente, em português, conectável com dispositivos através da Internet das Coisas. Um de seus objetivos também é a utilização de código aberto, ou seja, ser um open source. O projeto tem fase de testes, mas a primeira fase resultou em diversos artigos sobre funcionalidades, frameworks, APIs, entre outros. O foco desse trabalho é a validação do uso do VPN na ADA. E a vantagem é a possibilidade de utilização do Gateway Web of Things para facilitar a comunicação entre os dispositivos dentro de uma VPN. O Web of Things foi escolhido por ter diversas vantagens, como a padronização com a W3C, que é uma comunidade focada em criar padrões para a internet, além de utilizar protocolos mais comuns, o que não é comum em outras arquiteturas, além de ser seguro, flexível e reutilizável. O Web of Things tem sua interação baseada em propriedades, eventos e ações. As propriedades são os estados, por exemplo, ligado e desligado. Já as ações é o comando de alteração dos estados, por exemplo, abrir uma porta, fechar uma porta. E por fim, os eventos são a descrição da alteração do estado, por exemplo, porta aberta ou porta fechada. Porém, na ADA é pretendido utilizar o Web of Things Gateway, da Mozilla, por ser open source, ter uma boa documentação e ter uma capacidade de adicionar serviços, como protocolos e APIs. O seu problema é não ser distribuído, o que pode ser contornado através da utilização da VPN, que é um recurso de alto desempenho e baixo custo. E a VPN ainda é segura, porque ela criptografa os dados enviados como uma forma de segurança. E eles ficam incompreensíveis, vistos sem a chave, que é uma senha para ordenar e desordenar os dados. A metodologia utilizada nesse trabalho começou sendo com ligar um LED utilizando o LongMine Hamash. Porém, apesar de ter tido sucesso duas vezes, não foi possível replicar em outras máquinas. E os erros começaram a se repetir, então optou-se pela troca do VPN para o OpenVPN, que é um VPN open source, que é um dos objetivos da ADA. O PyVPN é o OpenVPN para Raspberry Pi. E ele foi utilizado pela facilidade na instalação. No PyVPN, tiveram vários dados a serem criados, como, por exemplo, teve que ser definido o protocolo de rede, a criptografia e o tipo de criptografia. E ele gerou uma chave de criptografia, além de gerar o IP e a porta de rede, que você deve anotar para configurar o DNS dinâmico, essas coisas, no roteador. A metodologia aqui mostra basicamente como funcionou. Um dispositivo acessa através de um túnel VPN o roteador, ou seja, a rede que continha o Raspberry Pi, que foi utilizado como VPN. Os resultados e discussão. Teve uma dificuldade muito grande de instalação e compreensão do OpenVPN. Não tem muitas coisas na internet que ajudam. Foi bem complicado. E por isso foi dada a utilização do PyVPN. E o OpenVPN, ele faz você configurar e utilizar técnicas que são transparentes para o usuário em outras VPNs, como, por exemplo, no Hamash. E foram feitos testes em diferentes sistemas operacionais, como Linux e Windows, com envio de pacotes. E teve um ping médio de 38 milissegundos. Não foi possível testar a funcionalidade testada, que foi testada no Hamash também, que foi o Web of Things Gateway. Não houve tempo a ab. E teve a possibilidade de acesso e controle dos dispositivos a partir de uma rede local de instinto. A conclusão é a interação da rede por um só lugar, porque vai ser possível utilizar tudo através do Mozilla. A troca de estado dos objetos, ou seja, ligar uma lâmpada à mesma distância, porque você consegue acessar seus objetos. E o compartilhamento de dados entre as máquinas foi possível. É isso. Muito obrigada.